Experiência e sabedoria, a dona Solange aos 56 anos tem de sobra. Ela não deixa de exercer um direito que as mulheres conquistaram com muita luta. Por isso, escolheu votar na candidata que, segundo ela, apresenta os projetos mais alinhados com a comunidade. E quero que ela resolva muitas coisas aqui no Campo Grande. Está precisando dos bairros, né? A candidata Adriane Lopes, do Partido Progressista, foi eleita prefeita de Campo Grande. Ela conquistou mais de 222 mil votos, o que corresponde a 51,45% dos votos válidos. Durante a campanha, ela apresentou vários projetos para a capital. Agora, a população expressa as expectativas sobre o que deve ser prioridade neste momento. Eu espero que ela dê uma melhorada, porque o posto do Itamaracá, as obras não estão indo para frente, estão paradas. A gente quer que ela faça o que ela prometeu, né? Porque senão a gente vai ter que cobrar. No segundo turno, mais de 213 mil eleitores aptos a votar não escolheram nenhum dos candidatos. A taxa de abstenção alcançou 28,60%, um índice superior ao registrado no primeiro turno. E muitas pessoas ainda não se sentem representadas. A minha candidata, realmente, ela não estava ali. Ela foi eliminada no primeiro turno. Mas mesmo assim, eu tive que, como cidadão campograndense, me senti na obrigação de escolher entre uma e outra que pudesse fazer uma administração melhor.